Limão, quantas são as dúvidas sobre esse alimento? Será que ele é nutritivo? Será que ele tem todos esses benefícios que muitas pessoas dizem que ele possui? Então se você tem alguma dúvida sobre o limão, ou apenas curiosidade de conhecer mais esse alimento, fica comigo nesse vídeo, que é sobre isso que nós vamos falar hoje. Oi, oi gente, bem-vindos novamente ao meu canal. Eu sou a Vivi e estou muito feliz de poder trazer mais esse vídeo aqui para vocês, mais esse vídeo aqui para o canal. E como assunto escolhido para trazer hoje, eu resolvi abordar os benefícios do limão. Muitas são as dúvidas sobre a veracidade desses benefícios. Muitos profissionais da saúde possuem opiniões diferentes quanto esses benefícios, quanto ao uso desta fruta. Então eu vim hoje aqui abordar esse assunto com vocês. e apresentar alguns benefícios que já são conhecidos, já são comprovados, e continuam sendo vistos em pessoas que optam utilizar esta fruta na sua alimentação. Então vamos ao assunto. Bom, o limão é uma fruta cítrica, que quer dizer que ele é ácido e rico em vitamina C. Ele possui outras substâncias que são benéficas ao corpo, mas principalmente rico em vitamina C. E a vitamina C, ela auxilia em diversos pontos da nossa saúde. E quais são as dúvidas mais frequentes relacionadas a esta fruta? Vamos lá. Primeira dúvida. Eu posso tomar limão se eu tenho problemas de estômago? Veja bem, problemas de estômago aqui eu estou querendo me referir a úlceras, úlceras gástricas. O limão puro, ele vai piorar o seu quadro. Isso sim. Agora, o limão misturado com água, que muitos consomem limão em um copo de água. Ou o limão temperando a salada, adicionado à comida, ele é benéfico também para pacientes que possuem problemas no estômago. Porque quando consumido com outros alimentos, não ele puro, ou diluído em água, ele não vai ter aquela acidez toda e com isso não vai diretamente atingir a sua mucosa estomacal. Sendo assim, não vai interferir no seu quadro. Muito pelo contrário, vai ajudar a sua saúde. Segunda dúvida. O limão emagrece? Bom, o que nos faz emagrecer, já abordei aqui em outros vídeos, é a questão de saber controlar a alimentação, juntamente com a prática de exercícios físicos. Não existe nenhuma forma milagrosa para o emagrecimento. Agora, ele auxilia? Auxilia. Por quê? Ele ajuda a desinchar o organismo, promove a saciedade e auxilia na eliminação de toxinas. E essas toxinas, elas também estão nas células adiposas, nas células de gordura do nosso organismo. Então, quando eliminadas, essas células também desincham, elas diminuem de tamanho. E isso ajuda com que tenha o emagrecimento. Terceira dúvida. Água com limão faz bem? Sim. Água com limão já é comprovado que possui benefícios, principalmente por esse fato do limão estar sendo ingerido, diluído em água. O pH da água, ele é mais próximo a 7, 6,5, 7. O que quebra a acidez do limão, que eu comentei anteriormente, que é uma fruta ácida. Então, não permite que essa acidez toda entre em contato com a mucosa do estômago. Com isso, também auxilia na hidratação do organismo, o que vai ser benéfico para o corpo como um todo. Desde as células a todos os sistemas que nós possuímos. Também há uma curiosidade que eu gostaria de comentar aqui, que é a ingestão do limão diluído em água morna em jejum. Muitas pessoas ingerem isso em torno de 20 a 30 minutos antes de tomar o café da manhã. Já auxiliando o início do trabalho do sistema digestório. Porque quando nós estamos dormindo, o sistema digestório não está trabalhando. Ele se mantém mais em repouso. E ao acordar, como eu já falei em outros vídeos, nós passamos por esse estresse de acordar. As nossas células voltam e elas reiniciam as suas atividades. Então, essa ingestão de água logo ao acordar para iniciar o trabalho do sistema digestório. Que depois vai receber durante o dia vários alimentos sólidos e líquidos para serem digeridos. É muito importante para o organismo. E o limão pode estar associado a esta primeira água da manhã. Mas muitos devem estar se perguntando ainda. E a acidez do limão vive? O limão é ácido. Como é que ele não vai fazer mal para o meu estômago? O que nós temos que saber? O que é importante saber? Que o limão, após ele ser ingerido, obviamente não puro, como eu estou dizendo. Sendo diluído em um copo de água. Sendo colocado na salada. Como tempero de salada. Quando ele for ingerido, ele gera reações alcalinizantes. O que é isso? Nós temos a acidez e a alcalose. Que é quando o pH da acidez está mais baixo. E a alcalose quando o pH está mais alto. O que acontece? O pH do nosso sangue tem que estar entre 7,35 e 7,45. Ele precisa se manter nesse pH para as atividades do nosso organismo. Abaixo disso, o paciente se encontra em uma acidose. E acima disso, ele se encontra em uma alcalose. Ambas as situações vão fazer com que o corpo sofra. O que acontece? A ingestão de alguns alimentos faz com que hajam reações alcalinizantes. E o corpo sofre menos para manter esse pH entre 7,35 e 7,45. Quando nós ingerimos alimentos que favorecem reações ácidas no nosso organismo. O corpo sofre muito mais para manter esse pH entre 7,35 e 7,45. Então, o limão é um dos alimentos que vai fazer com que haja essas reações alcalinizantes. E assim o corpo é favorecido com a ingestão desse alimento. O limão ajuda na imunidade? Ajuda. Como eu já falei, ele é rico em vitamina C. Que é um ponto muito importante para a nossa imunidade. Ele é um importante alimento antioxidante. Que eu já expliquei no vídeo de segunda-feira. Vou deixar o card dele aqui em cima e o link na descrição. Se vocês ainda não assistiram, passem lá assistir que ele ficou bem interessante. Alimentos antioxidantes vão trabalhar protegendo o nosso corpo de algumas reações que estão acontecendo a todo momento. E geram radicais livres. Esses radicais livres, eles são tóxicos ao nosso organismo. Eles reagem no nosso organismo e possuem graus de toxicidade. Então, ingerir alimentos antioxidantes é muito importante para a nossa saúde. Para a manutenção da nossa saúde. Outro ponto muito importante é que o limão também ajuda a aumentar a absorção de minerais importantes como o ferro. Por exemplo. Principalmente pelo fato dele ser rico em vitamina C. Lembrem que os antigos sempre comentavam da importância de comer feijão, por exemplo. Que é rico, um alimento rico em ferro. E chupar uma laranja. Porque a laranja também é rica em vitamina C. O ferro associado à vitamina C, ele é muito melhor absorvido. Então, esse também é um benefício que o limão e as frutas cítricas, ricas em vitamina C, proporcionam ao nosso organismo. E ele também possui propriedade anti-inflamatória. O que obviamente vai ajudar na manutenção da nossa saúde. Ele também está envolvido com benefícios para a pele. Mantendo a pele mais hidratada, mais saudável. E também está ligado com algumas alterações do humor referente aos neurotransmissores. E são responsáveis pela felicidade, pelo bem-estar, pela alegria. Então, veja que importante que esse alimento é para a saúde. Embora muitos profissionais da saúde digam que ele traz malefícios, principalmente para quem possui problemas estomacais. Tenha claro que não é para ingerir este alimento, o limão ou frutas cítricas. Não é só o limão. Quem possui, principalmente quem possui problemas de úlcera gástrica, outros problemas estomacais, deve ter cuidado ao ingerir frutas cítricas, frutas ácidas. Qualquer uma delas, não somente o limão. Mas, pode ingerir juntamente com outro alimento ou diluído em água. Os benefícios você terá da mesma forma. Então, não exclua essas frutas da sua alimentação. Obviamente, se você for alérgico a essas frutas, aí sim deve ser repensado. Mas, se não, existem outras formas de você conseguir se alimentar e ingerir estas frutas, estes alimentos. E uma observação que eu gostaria de deixar aqui, até já tem vídeo aqui no canal sobre isso, é... Se for, manusear o limão, cuidado, utilizar luvas, de preferência, e lavar bem as mãos após o uso. Não exponha ao sol. Eu já mostrei um vídeo aqui no canal, falando das queimaduras de limão que eu tive este ano. Vou deixar o card dele aqui em cima e o link na descrição também. Então, não é brincadeira, tanto o limão quanto outras frutas cítricas e ácidas. Mas, principalmente o limão, porque ele possui maior acidez e substâncias que penetram um pouco mais na pele. O que gera essa reação, formando assim as queimaduras. Então, se cuide, utilize o limão de forma correta ao manusear, tenha essa tensão e tudo ficará bem. Já vou pedir que se você não for inscrito no canal ainda, faça o favor de se inscrever, ative o sininho e compartilhe os vídeos que você gostar aqui no canal. Não esqueça de deixar a sua curtida. Ela é muito importante para que esse vídeo seja indicado para mais pessoas. Muito bem, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ele tenha sido interessante para vocês. Qualquer coisa, eu fico à disposição aqui nos comentários. Se tiverem dica de vídeo, algum assunto que vocês queiram ver, deixem aqui nos comentários. Fiquem à vontade, que eu vou buscar trazer vídeos que vocês queiram assistir, assuntos que sejam interessantes para vocês. Não esqueça de curtir esse vídeo, fiquem bem e até a próxima.